Oi minhas lindas, acabei de acordar, decidi gravar um vlog porque hoje eu não fui trabalhar porque vou ficar com a minha irmã, meus pais foram viajar e aí ela já dormiu aqui em casa ela foi dormir meia noite e meia e acordou oito e meia, na verdade eu acordei e vi que ela tava acordada já e ela falou que já tava acordada fazia tempo, então agora eu vou dar café da manhã pra ela comprei umas coisas ontem pra ela comer, tudo certinho e preciso lavar meu cabelo acabei de acordar, então nem lavei o rosto com meus sabonetes e é isso, vou mostrar o nosso dia pra vocês, tá bom? Ah, mas antes, quem não é inscrito no canal já se inscreve, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela e o link na descrição e agora sim vou começar o meu dia Eu tô aqui fazendo café da manhã da Amanda e ela vai querer só bisnaguinha, então eu passei manteiga assim ó, cortei no meio e vou colocar na frigideira pra ficar tostadinha, sabe? E aí eu ofereci mais coisa, mas ela só quer bisnaguinha E eu vou comer pizza de ontem à noite e ela não quer também Ela falou que não come isso de manhã E tem suquinho também que eu comprei ontem Vamos ver se ela vai querer E aí gente, eu acordei sem querer, oito e meia Quando eu virei pro lado, eu levei um susto, essa menina tava me olhando, dormi É que eu tava entediada na sala E eu não sabia ligar a televisão Gente, esse aqui é meu café da manhã Eu adoro comer coisa pesada de manhã E a Amanda tá ali comendo a cara dela pra minha pizza Então agora eu vou comer Já troquei de roupa Porque ficar de pijama não dá, né? Fiz um coque bem preso aqui Porque eu tô precisando lavar o cabelo E se não ele fica solto, me irrita Aí eu organizei toda a casa já Peguei as coisas que estavam espalhadas pela casa Tava tudo uma bagunça Então eu já organizei E agora eu vou passar o aspirador, né? Essa vassourinha aqui Porque tem mais cabelo no chão do que na minha cabeça Então eu vou passar e depois eu ver o que eu vou fazer A Amanda tem que fazer lição, né? Eles estão fazendo lição em casa E aí ela tem lição de português e matemática Ó, a cozinha já guardei a louça que tinha que guardar Tem que lavar essa loucinha do café Organizei aqui o balcão Olha a sala como que tá A bagunça Daí vou organizar essa aqui também E o banheiro também Ó, gente, antes de passar o aspirador aqui no quarto Eu tô arrumando a cama Eu vou colocar agora esse negócio aqui As almofadas E a Amanda tá aqui comigo A Amanda tá escovando os dentes, né? Uhum Pra gente fazer as lições Cadê sua pasta? Deixa eu ver que pasta você usa Que pasta bonita, hein? Uhum Nossa, adorei O cheirinho tá muito bom É tipo de rote Uhum E eu continuo aqui, ó Passando vassourinha Então a casa está organizada Olha a diferença A Amanda vai pegar as lições dela já Ó, o corredor Aqui tá arrumadinho Olha o quarto Só sobrou a loucinha ali do café pra eu lavar Nem consegui cuidar do meu rosto ainda Passar protetor solar Lavar Mas já vamos pra lição, né? E é isto Resolvi lavar meu rosto antes Porque precisa passar protetor solar, né? Então eu já escovi os dentes Agora eu vou lavar o rosto E passar protetor Soco, 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 bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Vou passar esse negocinho aqui, ó Ela vai passar isso pra tirar o sabão, né, Amanda? É, pra limpar mais o rosto E eu aqui, gravando Depois eu e minha irmã A gente vai fazer lição de matemática e português, né, Amanda? Aham Não pode virar celular Não sei, mas eu vou virar se querer Pronto, tá tirando de volta Gente, minha irmã já lavou o rosto Agora ela tá secando Né? Aham Vou mostrar no espelho Tem que ficar com cuidado por causa dos cílios É Ontem à noite eu perguntei pra ela Você não vai tirar esses cílios? Aí quando ela falou que é colado não dá pra tirar Eu até assustei Nunca vi Agora a gente vai fazer lição Ela não fica queimada, né, Amanda? Aham Eu também faço tipo queimada Tipo, não tem que ter as mãos Aham Gente, enquanto a Amanda Tá pintando um desenho ali Eu tô lavando a loucinha do café já Pra adiantar Porque depois tem que começar o almoço E eu queria ter lavado o meu cabelo já Mas vou lavar só mais tarde agora E roupa não dá pra lavar agora Porque se eu estender Pega cheiro da comida, né? Limpar aqui o balcão Desocupei as coisas que estavam aqui em cima Guardei Vou deixar só os temperos E o guardanapo Ó, gente Então ficou assim o balcão E a pia também, ó Está limpinha Então agora a casa está tudo certo E vamos voltar pra essa lição Ó É porque, gente Tinha que fazer um novo final Pra história que eu escolhi Aí está muito difícil o final, né? Cada coisa é difícil essa escola E eu estou morrendo de sono Estou até com o olho caído, ó Claro, minha filha Você foi dormir meia-noite e meia Acordou oito e meia Gente, então eu vou começar o almoço Já tem três filé de frango aqui pra gente Vou temperar Já é quase uma hora E aí vou colocar vinagre de limão Senta se não se cai Vou pôr vinagre de limão Sal Um pouco de mostarda Deixa eu ver o que mais Esse daqui, colorau E por último Esse tempero aqui Que é alho, cebola e salsa Eu estou dando zoom, tá? Pra ele ver melhor Ó Agora eu vou mexer Gente A minha irmã pediu pra eu gravar Por causa que ela está fazendo o almoço E não dá pra ela fazer o almoço e gravar, né? Então eu estou gravando pra ela Tudo bem? Gente, agora minha irmã está fazendo o alho e a cebola Né, mãe? É, porque eu vou usar no arroz Gente, ela já descansa um pouquinho de alho e pôs no potinho E tem cebola aqui já Acho que eu vou colocar mais É O frango já está misturadinho com o tempero, gente Enquanto o frango descansa um pouquinho Mas ele não tem que descansar ainda Só está deixando aqui Aí a gente está deixando descansar um pouquinho Pra gente fazer o alho e a cebola do arroz Né, mãe? Uhum Já deixei a panela esquentar um pouquinho Com um pouquinho de azeite E agora eu vou colocar os filés Ai, gente, é o frango gostoso Pronto Água do arroz Já coloquei pra ferver Ó, então está pronto O arrozinho Filé de frango Deu uma queimadinha desse lado As coisas da Amanda estão aqui Porque depois tem que continuar a lição Ela vai comer aqui nessa mesinha E eu coloquei a bandeja aqui, ó Com a saladinha Eu vou comer os dois E ela come só o tomate, certo? Sentei aqui pra comer E estava querendo me dar dor de cabeça, sabe? E eu me toquei Porque o meu cabelo estava preso muito forte Vocês viram? Estava assim, ó Muito esticado E eu desconfio que seja isso Daí já soltei aqui um pouco E vamos comer Que essa dor de cabeça não venha Estamos aqui, ó E a Amanda está ali Eu já estou comendo Cortei o frango dela Coloquei tomate Eu estou tomando suco Porque eu tomei no café da manhã Que eu não terminei E eu comprei suquinho ontem no mercado Gente, já descansamos Eu nem dormi Eu acho que eu dormi nem 10 minutos Porque ela não dorme à tarde Eu acabei não conseguindo dormir também Então descansamos E aí agora, ó A gente está lavando os pincéis Estamos lavando os pincéis Ela gosta de lavar eles Quando ela vem aqui Aí ela está lavando Coloquei uma música Para eu me manter acordada E aí tem a A cozinha para eu limpar E talvez Vamos fazer bolo Eu acho também A Amanda quer fazer bolo Ela gosta de fazer bolo E lavar pincel Quando ela vem aqui Ó Agora estamos fazendo matemática A Amanda está aqui fazendo um livro E aqui a professora vai ensinando Como que faz Por vídeo Então agora vamos fazer o bolo Vai ser esse daqui, ó De cenoura De caixinha mesmo, tá? Gente, mas para quem não sabe A gente vai fazer A calda de chocolate, tá? Coloca o bolo aí já Legal Gente, já escureceu Já é mais de seis horas Eu queria muito que o Gustavo Viesse me dar a força Mas ele foi nos pais dele Então ele vai chegar Só mais tarde hoje Porque ontem à noite Eu tive que dormir aqui Eles acabou não indo lá Então a Gustavo foi hoje lá Minha irmã está cortando Três ovos Para a receita de Bolo de cenoura Aqui já está o leite Ó, vai Coloca um já Um ovo Então eu vou colocar o ovo Gente Vão ser três ovos Eu vou bater Eu vou quebrando um de cada vez Ah, fiquei bem o ovo Dentro da pia Que dó Pega outro ovo Ai, parte Parte no coração Se for de saco Mas foi sem querer É, foi sem querer Também tem graçado Agora o leite Então a gente vai pôr o leite Gente Nossa, que legal isso Gente, agora a gente vai pôr o óleo É muito legal que o óleo não se mistura com a água E agora Só bater tudo Eu bato na mão mesmo, tá gente Com a colher assim Então a gente vai mexer Né Nossa Mas pode a gente ir com vontade Assim, ó Ai Você está com o jeito O forno já aqueceu Então já vou colocar a massa aqui Ó Gente, que bonita essa massa Agora eu vou colocar no forno Nossa, que quente E aí é uns 30, 35 minutinhos Ó, o bolo ficou pronto Olha que bonito Né, Amanda? Eu senti o cheiro de lá da sala E aí o brigadeiro Quase ligar já, acho, né? Já ferveu Ó, gente O brigadeiro e o cheiro do bolo Eu senti de lá da sala Aí meus pais Chegou aqui pra buscar Amanda E pedimos lanche Ó o outro no meu sofá Eles amam o meu sofá Pra gente comer O outro está sendo uma estrela do mar E é reganhado Mãe, deixa eu misturar E o Gustavo nem chegou ainda Não, senhora Aqui é muito quente Nossa, gente Que misericórdia, gente Nossa, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Que por isso A gente pode comer agora? Nossa, nunca me dá tanto assim, não? Mãe, mas quando Ô, Natália Mas quando cortar É Vai sair o líquido De dentro Quero que se lasque Eu acho Vai ser o vulcão Sabe o que foi, mãe? Eu coloquei Uma caixinha de creme de leite Pra ele ficar menos doce E aí rendeu muito É por isso Pedimos lanche Olha que lindo Quem me pergunta Como que as visitas Comem aqui em casa Sem meses É assim, ó Dá um jeito E ele fica descartido Lá no canto Porque ele quebra tudo E o Gustavo chegou Vamos ver como ficou Peraí que agora eu vou tirar Deixa eu ver se o chocolate vai Vai Correr É Hum Que delícia, hein Olha Olha o bolo Que bonito aqui Gente, vou encerrar o vlog Por aqui Tô com o celular assim, ó Porque senão dá sombra No meu rosto É Espero muito que vocês tenham gostado Eu achei bem legal o vlog de hoje Porque eu fiz Saiu da minha rotina, né Gente, meus pais foram embora E a minha irmã E eu esqueci De pedir pra ela dar tchau aqui Aí ficou meio estranho, né Porque ela foi embora e não deu nem tchau Mas me desculpem, tá Então é isso Quem gostou do vídeo Curte aí Que é pra eu saber Se inscreve no canal, né Quem não é inscrito E o meu Instagram Vai tá aí pra vocês Já é dez e meia, tá Eu tô terminando de editar o vídeo Que eu gravei hoje Esse vídeo aí Aí essa parte do tchau Eu só incluo Pra eu postar amanhã meio dia E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau